Querido e amado Espírito Santo, esta manhã de segunda-feira, mais uma semana se inicia, nós exaltamos Teu nome, Te glorificamos, Te bendizemos, Tu és bem-vindo em nossa vida, Tu és bem-vindo em nossa casa, Tu és bem-vindo em nossas empresas, em nossos trabalhos, abençoa a nossa entrada e a nossa saída, nos cobre, Senhor, com a Tua mão poderosa, esconda-nos a sombra das Tuas asas, ah, Senhor, que flechas agudas do valente e setas sejam dissipadas por Ti, nos cerca como a redoma de fogo, coloca sobre nós o sangue de Jesus e proteja a nossa vida. Nós declaramos, essa semana é de vitória, esse dia é de vitória, Deus fará grandes coisas por nós, nós cremos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém.